Boa noite! As principais bolsas de valores mundiais encerraram a sessão desta quarta-feira em direções opostas. Na Europa, os insacionários acabaram com fortes ganhos na ausência de notícias negativas em um dia mais tranquilo. Nos Estados Unidos, mesmo após operarem com ganhos expressivos durante o dia, as bolsas da região terminaram em baixa. Segundo analistas, a volatilidade ainda deve prevalecer por algum tempo. Na pauta econômica norte-americana, a alta de 14,8% nas vendas de móveis novos em abril animou os agentes. Na Argentina, o índice imerval da Bolsa de Valores de Buenos Aires teve retração de 2,95%. E no Brasil, o índice bovespa resistiu à pressão dos Estados Unidos e finalizou o valorizado 1,7%. Na renda fixa, a curva de juros futuros avançou nos agentes de olho na melhora do humor externo. O contrato de DI de janeiro de 2011 projetou juros de 10,9% ao ano. No câmbio, o dólar comercial fechou em queda, vendido a R$ 1,85. E nas commodities, os preços do petróleo dispararam no mercado internacional, diante do aumento do consumo de combustíveis e também do bom desempenho dos indicadores econômicos. Nós voltamos amanhã com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Música Música